Galera do meu Brasil, a eliminação dessa semana foi de cortar o coração. Na maldição do Masterchef, você é eliminado naquilo que você mais sabe fazer. Ai, amor, eu conheci, eu sigo o chefe do PC dele, eu tentei fazer. Eu quero ir embora, amor. Ei, vai ser moçante, moçante, pão. E temos mais uma vítima dessa maldição. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, Adé, tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Tá linda hoje. Ai, obrigada, Couto. Amiga, conta pra gente, como que você sai numa prova de confeitaria? O que deu errado? O que deu errado é o que eu falei. Você já falou também, a grande maldição do Masterchef, né? A gente já tinha, assim, meio que isso em mente. Então, eu sempre coloquei que quando fosse confeitaria, eu não ia tentar inventar moda. Que eu acho que o grande problema é esse. As pessoas se sentem confortáveis e começam a pirar. Mas, no meu caso, eu acredito que não foi esse o problema. Porque os processos, eles estavam todos corretos, né? O pão de ló, o creme, que estava delicioso, ali, do sorvete e o merengue. Mas eu não soube mexer na máquina do sorvete. E, sem um sorvete, não se faz um bacon de alasca. E eu acabei sendo eliminada por conta disso. Um bolo estava gelado e o outro ainda estava morno pra quente, desmontando. Então, por esses motivos, Juliana, hoje você deixa a cozinha do Masterchef. Ju, é claro que a gente vai sentir a sua falta, mas ninguém pode dizer que você não é uma pessoa corajosa. Você vai preparar uma receita pra gente inspirada no Bake de Alasca que te eliminou? Eu fiz a minha versão do Bake de Alasca. Eu tenho um prato que eu queria muito ter feito no programa, que é a maçã branca de neve. E eu dei uma adaptada nesse prato, misturado, assim, com a receita do Bake de Alasca. Tem uma leve confissão que eu acho que você parece a branca de neve. Ah, obrigada. O chefe fogato não chama de branca de neve, né? Desde a última temporada. E se a galera quiser preparar esse receito em casa, quais ingredientes elas precisam? A gente precisa de maçã, creme de leite fresco, ovos, açúcar, açúcar refinado mesmo, um pouquinho de manteiga e de especiarias a gente usa alisa estrelado, fumaru, canela e baunilha. Se tiver a calda é melhor, mas pode ser essência. E uma bebida alcoólica pra flambar o quanto baste. Ensina pra gente como faz essa receita. Bom, a gente vai pegar a maçã, vai tirar a casca e o recheio dela. Ela vai ficar com esse vão no meio. As sementinhas da maçã a gente vai descartar, mas o miolo a gente vai guardar pra dar uma caramelizada com açúcar e manteiga. Que a gente vai colocar isso aqui no sorvete. Essa maçã a gente vai cozinhar ela em espumante. Precisa de espumante também, assim que a gente fala dos ingredientes. Mas a gente vai colocar espumante com anisa estrelada e fumaru na panela, deixar esquentar e deixar essa maçã cozinhar um pouco, mas não deixar ela ficar muito mole. Pra fazer o sorvete, a gente vai bater 4 gemas com 50 gramas de açúcar. E vai colocar o creme de leite fresco na panela, junto com um pouquinho de canela e noz-moscada. Tanto a canela quanto a canela-moscada tem um sábado muito crescente. Então tem que tomar cuidado pra não exagerar. E a baunilha, ou a pava ou a essência. A gente bate a gema com açúcar no fuê, enquanto o creme de leite esquenta. Dá uma temperada na gema e depois faz um creme patecier mesmo. E quando ele já estiver mais consistente, é só colocar no congelador. Quanto mais gordura tiver nesse creme patecier, menos chance tem de cristalizar, porque a gente tá usando um congelador de casa mesmo. Então fica numa consistência bem cremosa, apesar de ser no congelador. Então fica uma delícia. O merengue, a gente vai usar quatro ovos, né? Então as quatro gemas do fuê que o nosso creme de leite e as quatro claras a gente usa pra fazer o merengue. É o merengue italiano, que ele tem uma consistência mais firme. Tem que pegar 250 gramas de açúcar com 94 ml de água e levar isso no fogo até chegar a 117 graus. Enquanto isso, bate as quatro claras na batedeira. Quando a calda chegar a 117 graus, você coloca a calda na batedeira com cuidado, assim, pra não cair diretamente na clara, pra não cozinhar o ovo. E aí é só esperar o bom da batedeira esfriar. E quando tiver frio é porque já tá bom. Amiga, conta pra mim. O que que você destaca da sua participação no Masterchef? O que que te marcou? Eu peguei algumas provas, assim, que eu gostei muito de ter participado, né? Uma delas foi do Amor Agradece. Foi uma prova que eu fiquei super emocionada, que a gente pôde ajudar ali, né? Uma causa social. A prova indígena, também, da Chefe Kali. Pra mim foi uma honra fazer, achei uma prova linda. E eu também gostei muito da prova da reprodução do Dia do Pai, do Chefe Fogastro. Foi uma prova que todo mundo que tava ali na prova de eliminação falou Ah, ainda bem que eu fiz essa prova. Tudo bem que era eliminação, mas eu gostei de ter feito. Porque foi um prato que a gente adorou fazer. Eu quero, inclusive, fazer um jantar especial aqui pro meu marido. Com esse prato que o Chefe Fogastro ensinou. Então foram as provas que me marcaram, assim. O conjunto do seu prato ao sabor tá bem parecido. Tá gostoso a apresentação. Mas eu quero ver você mais feliz cozinhando, Juliana. Você é uma princesa, não é? Toda princesa tá feliz. Obrigada. Eu percebi que você é uma pessoa muito amigável, né? Teve participantes que também te marcaram? Eu consigo guardar a parte boa de todo mundo. E esse elenco, ele foi um especial, assim. Eu acho que eram pessoas realmente muito queridas. Mas eu acho que as que eu mais me aproximei, assim, foi a Amanda, a Kelly e a Ana. Eu comecei daquela história lá da minha amizade com a Cris. A Cris, ela foi mais mãezona, assim. Naquele primeiro episódio que eu fiquei triste. Mas nos vestidores ali, a gente brincava muito com as meninas. Mas tem muitos participantes que são muito especiais. O Edu é muito querido. O Thor é muito amoroso. Uma curiosidade. Eu e o Gabriel, a gente se aproximou muito depois que ele saiu. Então, ele tá sendo assim, eu tô mais me sentindo falta. E, enfim, eu gosto muito de todos eles, assim. Acho que eu posso... Tenho coisa boa pra falar de todos eles. E tá pronto o seu prazo? Como que tá ficando aí? Sim, eu já terminei de confeitar ele. A gente pode, eu usei um bico estrela. A gente pode ou confeitar, assim, né, com bico mesmo. Ou só passar o merendo igual já que eu faço lá. Agora é só a gente plantar. Ó, que lindo! A gente tá muito ansioso pra saber o que você vai fazer agora, depois do Masterchef. Quais são os seus planos? Bom, eu quero muito abrir algo que tem na minha parte de confeitaria forte, né? Então, eu penso num café. Uau! Pra combinar com você. Yes, combinou mesmo! Primeiro eu vou começar com venda de alguns produtos específicos, né? Até realmente abrir um ponto físico. Eu quero poder estudar e me preparar pra seguir esse caminho. Eu gostei muito do seu recheio. Tá muito saboroso. A apresentação tá bonita. Amiga, tá muito bonito. Acho que já tá pronto, né? Eu quero ver você provar. Mas antes, se você quiser aproximar e mostrar mais pra gente, pode girar pra gente ver certinho. É aqui, ó. É aqui, ó. Minha versão do Baker de Alaska. Que lindo! Minha Apple Alaska. Minha Apple Alaska. Minha Apple Alaska. Vamos, quero ver você provar. Essa é a melhor parte, hein, Débora? Ou não, né? Pra gente que gosta de cozinhar, as duas são muito boas. Pois é. A gente brinca que, às vezes, o cozinheiro nem come, né? Porque vai experimentar. Bom, assim que ele fica por dentro, a gente vai pegar a maçã com um pouquinho de sorvete dentro. Se você quiser aproximar pra gente ver como tá por dentro. Ai, que linda! Delícia! Tá gostoso? Delícia! Se você quiser dar uma dica pra galera, como não errar no sorvete. Quando a gente vai fazer sorvete em casa, né? Que a gente não tem essa questão do tempo, assim, do Masterchef. Eu sou uma pessoa que evita muito produtos industrializados, né? Como os emulsificantes e tudo mais. Então, pra fazer em casa, tenta colocar o máximo de gordura que vocês conseguirem no sorvete. Então, o creme de leite, ele tem que ser fresco, com 35% de gordura. E a gema do ovo também, ela vai muita gordura. Isso faz com que o sorvete consiga chegar numa consistência de sorvete, sem ficar aqueles gelinhos. Fica realmente muito cremoso. E se vocês não tiverem tempo lá, um relógio, um cronômetro, rodando... E a Ana Paula gritando cinco minutos. A Ana Paula gritando. É só deixar no congelador pra chegar nessa consistência bem cremosa e geladinha. E se vocês colocarem bastante gordura, não vai ter nada de pedra de gelo. É bem apresentada. A vinaigata ligada à pimentada. Contém acidez. Corta um pouquinho de sal. Se não, isso aí é quase perfeito. Eu adorei os bomboletes. Obrigada. Antes da gente terminar, eu quero saber de você, amiga. Quem que você acha que vai sair na semana que vem? É difícil a gente pensar assim, quem que pode sair. O que a gente tem de termômetro são as provas de eliminação, né? Quem tá indo bastante. E infelizmente, quem tá indo muito é a Kelly e a Amanda, que são duas pessoas que eu mais quero que vençam a temporada, né? Mas eu acredito também que o Masterchef, ele pode dar uma reviravolta. A gente já viu isso várias vezes, né? Às vezes a pessoa lá na segunda temporada é eliminada, qual que é a grande campeã. Então eu tenho receio que elas saiam, porque elas estão indo pra bastante provas de eliminação. Mas eu sei que todas as duas são muito talentosas, muito determinadas. Então eu tenho esperança que isso não aconteça. Só um receio mesmo. Muito obrigada, Ju. Foi um prazer ter você aqui no Cozinha em Fala. Sua sobremesa estava linda. E é isso, galera. Aqui na sede do Masterchef tem sempre muito conteúdo pra você não perder nada do que acontece na cozinha mais famosa do Brasil. Um beijo pra vocês, um beijo, amiga, um beijo e até a próxima semana.